Rafa, deu tudo certo. A Solange se mandou pra redação com o nosso material. Será que vai dar tempo? Ah, sei lá. Ela falou que tem pessoal de plantão lá pronto pra digitar, diagramar e mandar pra gráfica. Puxa, nossa comida deve estar gelada. Agora eu não quero saber de comida, não. Não? Não. Espera só um instantinho. Eu tô! Eu tô! Rafa, você tem que dormir toda noite na casa dos seus avós? Eu acho que eu já tô bem grandinha pra de vez em quando dormir na casa de uma amiga. Ou de um amigo. É só avisar antes. Bom, nesse caso, você quer dormir aqui comigo hoje? Dormir? É, ué. Amor da minha vida. O dia já tá coreando. Ih! Olha só, é mesmo. Nossa, eu vou preparar um café pra gente tomar com pipoca então. E os seus avós? Eu já avisei pros meus avós. Já avisou? Já. Quer dizer, então, você tava de caso pensado quando aceitou vir jantar comigo? Não. 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 Você não tem vergonha de mentir assim descaradamente pra mim, não? Não, eu tava querendo, tá bom? É. Mas se não vai, mas tudo bem. Mas aí você entrou com toda essa disposição e... Eu acho que a gente tem um tempinho ainda pra não dormir. Foi. Antes de abrir a academia. Eu adoro não dormir. É. É. Eu estava aqui... Só curtindo, viu? Eu estava aqui só curtindo, viu? Ouui, meu irmão, eu sei que não sei dando tão bem. Às vezes eu me pegava pensando no terceiro filho, sabe? Mas separada ficava difícil, né? Maria Clara não saiu de dentro de mim, mas... Mas eu já... Eu já sinto ela como se fosse minha filha, Roberto. Vou criar a Maria Clara com todo amor que eu tiver. Além do amor da Luísa e do Fabinho, é claro. A Vivian avisou que sai para os Estados Unidos daqui a 15 dias. Eu queria te fazer uma proposta. Eu queria que você e as crianças viessem morar comigo. É sério, casa enorme, jardim, piscina, sala de jogos. As crianças iam adorar. Você, Paula, é a companheira que eu sempre sonhei para mim. Diz que aceita. Não sei, Roberto. Não sei, não sei. Obrigado.